A Majestosidade da Natureza O tema majestoso nos remete a algo grandioso, imponente e sublime. Ser majestoso implica em despertar um sentimento de admiração e reverência diante de algo de grande beleza e grandeza. A majestosidade da natureza nos convida a refletir sobre a grandiosidade do mundo natural que nos cerca. É contemplar a imensidão dos oceanos, as montanhas imponentes, as paisagens deslumbrantes e os fenômenos naturais que nos deixam maravilhados. Valorizar e apreciar a majestosidade é reconhecer que somos parte de um todo magnífico e complexo. É entender que cada ser vivo, cada ecossistema e cada ciclo natural são fundamentais para a harmonia e equilíbrio do planeta. Compartilhar a majestosidade com os outros também nos conecta e fortalece os laços sociais. Ao compartilharmos as maravilhas da natureza, estamos despertando a consciência ambiental e a importância de preservar e cuidar do nosso planeta. Em resumo, o tema majestoso nos convida a valorizar e apreciar a beleza e grandeza da natureza. Ao reconhecermos e admirarmos a majestosidade que nos rodeia, estamos cultivando um senso de responsabilidade ambiental e um sentimento de conexão com o mundo natural, que possamos viver em harmonia com a natureza e preservar sua majestosidade para as futuras gerações. Legenda Adriana Zanotto